E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Lava Lara Pati. Não sei. Eu mandei gravar e ele ficou muito tempo assim, ó. Congelado. Eu fiquei tipo, é... Aí eu acho que eu fiquei congelado um tempinho. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Sixth. É... Tá na partida dele que a gente gosta. Entramos na partida perdendo de 1 a 0. Vamos ver se a gente consegue fazer a diferença. Porque eu acho que é um sinal, né? Que isso? Ah, nossa, de novo, velho. Eu tava usando do meu mouse sem bateria. Ok. Não é nada. Salvar, filhão. Algum drone me viu? Ah! Não, foge. Quase fugiu, velho. Mó bom de ganhar mapas que a gente conhece que a gente já sabe até pra onde o drone vai, né, mulher? Que o bagulho é louco mesmo, jovens. Bom, vambora. O pau está comendo. Tá, um perigo ficar aqui. Então não vamos ficar. Bora ficar aqui assim, ó. Ele vem aqui assim e aí fica assim, ó. Oh, 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 oh O inimigo de caminhamento me desco em direção. Você foi descoberto. Corre, batista! É a primeira vez que eu corro desesperadamente com esse bagulho do Lion. Cuidado em mim, velho. Eu sei que vai vir um cara dali, ó. Ele vai chegar no pre-fire. Drone inimigo se aproximando. Iniciando contagem. Eu pensei que eu ia conseguir pegar aquele cara deitado ainda. Nossa, eu tinha levantado, velho. Eu tinha que ter sido mais rápido. É que, bom, eu matei o maluco e ele deu a calma para os outros, né? Ai, foi muito quase, mano. Putz, eu tinha que ter sido um pouquinho mais rápido. Se eu tivesse com algum personagem... É que se eu tivesse com algum personagem de rotação, eu tinha morrido naquela trocação, naquelas balas que eu levei, né? Eu ia falar, ah, se eu tivesse com um personagem mais rápido, teria dado certo. Mas não teria também. É, talvez eu devia ter me movimentado um pouquinho melhor. Não seria uma atitude tão imbecil. Mas tudo bem, foi um bom round, mano. Aquele round, mano, nossa, eu quase, quase brilhei. Eu quase brilhei, mano. Bom, essa caminhada do maestro aí pode ajudar. Eu ficaria nela também. Boa. Calmou. Tem que marcar, mano. Não tem muita opção mesmo, não. Eu vou te falar que é um round que eu podia ter feito o meu nome, irmão. Não, ele adianta as câmeras. Beleza, mataram a Ashe. O... O Lion tá ali correndo. Correu pelo corredor. Corredor do fundo. Esse maluco tá marcado ali. Olha isso, mano. O tamanho do pixel. Ajuda-me. Ai, não, meu Deus do céu. Que loucura. Ai, 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 ai. Vai pegar nas costas. Ah, quase, mano. Esse maluco ia chegar nas costas. Ele se movimentou bem pra cacete também. Bom round. Ajudei. Miei quem tinha que miar. Marquei quem tinha que marcar. Tá tranquilo. Se é que o nosso objetivo é tentar fazer a diferença, estamos fazendo a diferença, jovens. Vamos nos concentrar e tentar mais um roundzinho aqui. Rodada 3. Agora, ataque. Cara, eu acho que eu vou de Ibana. É uma ideia, né? É uma ideia ir de Ibana. Porque dependendo do spot que eles pegarem, independente se em cima ou se embaixo, sempre tem um galpão ou alguma coisa pra quebrar nesse mapa. A não ser se fosse, sei lá, lá no restaurante. Mas não tem como saber, então. Acho que é uma boa a gente ir de Ibana. Vamos tentar marcar bem de fora esse ponto aqui. Acho que se eu conseguir segurar o máximo a rodada, a gente consegue pegar uns dois caras rotacionando. E aí já vai facilitar bastante pro nosso time. Que um cara quitou, mas entrou um outro maluco ali. Então tá tranquilo. Kiki, do you love me? É ali, mano. Com o brilho biológico localizado. Tentar muquear esse drone por aqui assim, ó. Beleza. Ah! Queria tentar deixar aquele drone muqueadinho ali, que, mano, eu não ia ter uma boa visão do negócio. Mas tudo bem. Beleza, o ponto é razoável. Apesar de ter um bend, isso atrapalha bastante os nossos planos. A gente consegue dar uma boa fatiada externa e pentelhar os caras. Eu não vou sair correndo aqui na frente, não. Não quero tomar essa Marotates. Os caras quase não marotam mais. Eu sei, mas ainda assim não custa evitar o risco desnecessário, né? Esse Slash, ele pode esburacar de maneira interessante ali. Ah, já tomou, já. Já tomou The Famous Marotates. Clone, beleza. Beleza. Não, meu time inteiro morreu, né? Ai, tá de brincadeira. Tentou Marotaki, filha da mãe. Subiu, subiu a escada. Hum, não vou nem ter que montar. Como eu falei, vamos na tranquilidade. Com certeza tem cara dentro aqui, ó. Já achamos dois clones. Beleza. Beleza. Fiz muito barulho, então vale a pena a gente dar uma voltinha por aqui. Pegar o meu drone. Eu preciso achar os dois caras, né? Beleza, tem um dentro. A bad agora é só esse spot aqui. Recarregando munição. Abrindo o caminho. Abrindo o caminho. 40 segundos. Rápido, vai, eu tenho 20 segundos pra fazer isso. Ah, eu não errei esse tiro, velho. Eu matei ou eu morri? O que aconteceu? Ah, eu errei, mano. Não acredito, não acredito, velho. Putz. Caraca, estou assim... Desconcertado. Nossa, mano, a vitória estava na minha mão, velho. Eu perdi por causa do arame, velho. Tinha um arame no chão, não tinha? E eu me travei, porque aquele arame me travou. Queria ter... Ai, nossa, velho. Deve ter dado uma gacha... Caraca, tudo bem. Vamos embora. Mais um round. Bom, meu amigo também, né? O cara estava atirando em mim. Meu brother chegou nas costas e acabou morrendo. Eu juro que eu tentei fazer o meu melhor, mano. Nossa, foi um bom round. Foi um bom round. Vamos tentar empatar esse jogo e que ainda dá. Ai, que fita, velho. Que fita. Bom, aqui o esquema é fortificar essa parede e colocar uma mira aqui. Agora, o osso, o outro lado. Ah, apesar que sabe o que dá para eu fazer? Ainda é que os caras precisavam ter fortificado as paredes, né? Se não fortificar, não adianta nada. Ah, mano. Nossa, eu tinha certeza que eu estava de mira, bicho. Caraca, eu tinha certeza que eu estava de mira. Estou muito louco. Pode me levantar, amigo. Pode me levantar, amigo. Não vai te pegar. Ai, meu Deus. Ei, 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 ei. Vascou, mano. Não, mano. Não é possível, velho. Por que, velho? Por que me odeio um tanto nesse jogo? Eu fiz a diferença? Dê sua opinião. Eu estou confuso. Eu não sei por que me odeio um tanto no Rainbow Six a ponto de não me levantar quando eu estou... Deixa o seu like se você quiser mais. Porque eu estou muito tchitinho.